salve salve rapaziada bem vindo ao canal g3a bofa o seu canal no youtube o seu canal de carro tutoriais e caminhão e outras coisas mais bom primeiramente quero agradecer a todos inscritos você que tá chegando agora é você que tá se inscrevendo agora meu muito obrigado você que já é escrito também meu muito obrigado tá quer deixar um abraço aí para todo mundo aí bom hoje eu quero postar um vídeo de alguns carros das galera da galera dos amigos meus aí beleza hoje vou estar postando o carro aí do pessoal aí lá de são josé do rio preto isso mesmo bom primeiramente antes eu quero fazer um agradecimento especial eu quero agradecer também ao clever porque essa semana eu estive lá em são josé do rio preto é a trabalho através da empresa e eu anunciei no grupo que eu estava indo pra lá e ele é de lá e aí eu tenho ele tem mais alguns amigos lá e aí ele ficou sabendo pediu para quando eu chegasse lá na cidade de rio preto estivesse avisando ele bom cheguei de manhã dormindo a parte do almoço que foi almoçar eu avisei ele ele foi lá na porta empresa o clever é tinha o prazer de conhecer pessoalmente é como uma churrascaria né e lá é o mesmo churrasquinho lá e também ele fez o contato e ligou para um grande amigo também do facebook esse é do facebook e tem também no whatsapp que é o sérgio da 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 sérgio ferramentaria lá de são josé do rio preto então eu tive o prazer aí de conhecer a galera pessoalmente porque uma coisa é você conhecer a pessoa através do whatsapp através do facebook né você troca a idéia tal até inclusive uma vez eu fui bgt ano passado e eu conheci algumas pessoas pelo pela internet quando chegar lá não consegui achar essas pessoas que muda um pouco né muda um pouco e eu tive prazer conhecer os dois ótimas pessoas pessoas de bem é muito super educado me trataram super bem né só uma coisa que eu não gostei que foram buscar de gol bola a brincadeira o clever foi buscar de gol bola e depois ele seguiu o caminho é que é mais próximo pra ele é para não ficar longe para estar levando de volta e já era caminho do sérgio aí o sérgio pegou me levou de gol quadrado embora veja bem vou quadrado falei pô cadê os gols e falou que a vim de gol foi sugestão de ter a câmera a sjk para poder estar filmando os gols vocês aí um tá no concerto o outro podia estar em casa e aí no fim fui embora para a empresa né foi de gol quadrado né gol turbo beleza experiência muito legal golzinho filézinha bom galera então é o seguinte então vou fazer esse vídeo mostrar um pouco do carro da galera aí às vezes eu comendo com o pessoal pessoal tem golfe aqui da cidade mesmo eu falarei eu conheço mais de 200 pessoas donas de carro golfe só fica assim 200 é um senso pessoalmente conheço eu quase metade mais de 100 mas conheço muita gente que tem golfe mk3 os meus amigos do facebook praticamente é tudo golfe mk3 eu parei de compartilhar eu parei de compartilhar um pouco a foto do meu carro não do meu carro seja ó eu parei de compartilhar em páginas porque porque toda vez que eu parte compartilhar em páginas aí começava já o pessoal me adicionar mandar convite facebook né e toda hora convite 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 aí eu peguei parei de compartilhar né compartilhar então eu aceito convite mais chegado aí que a gente interage nas redes sociais aí eu tive esse prazer de estar lá de estar conversando com ele beleza então meu agradecimento ao clever obrigado pelo é o churrasco né no restaurante que você pagou não ficou barato mas brigadão sacou cartão lá e foi deixa que eu pago o cara é fera foi lá pagou lá e o sérgio também uma pessoa super ótima ótima gente fina demais são duas pessoas de ótima pessoas de qualidade pessoas de bem mesmo eu fiquei muito feliz até brinquei com isso falei para eles uma coisa a gente conhecer a pessoa pela internet outra coisa é pessoalmente porque pessoalmente você consegue ver os traços você consegue enxergar a gente eu tô 44 anos você consegue enxergar algumas coisas a mais as pessoas e eu consegui chegar coisas boas nessas duas pessoas aí então de já o meu obrigado e aí né o vídeo dos carros do pessoal de são jose do rio preto então você quer dizer o rio preto eu vou deixar o link aqui ó você se você daí se você é o rio preto voto por angue minha cidade sou de americano mas voto por angue aí próximo aí eu vou deixar aqui ó o link aqui você acessa o link aqui entra na página e eles têm encontro direto aí beleza pessoal valeu brigadão aí e tem todos ótimo final de semana beleza fui Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!